Quando a gente fala de mercado de moda, e principalmente de fotografia de moda, tem uma discussão sempre fervorosa a respeito do Photoshop, né? O quanto foi ou não photoshopado, e aí as meninas ficam realmente com aquela imagem daquela mulher que de repente nem é aquela mulher porque foi photoshopada. Enfim, eu não sei como é que vocês veem isso, melhorar as fotos de vocês, por exemplo, usando o Photoshop ou o uso do Photoshop no mercado da moda. Acho que na maioria das vezes nós não temos controle a respeito disso, né? Como modelo você paga para vender uma roupa, você veste e acabou a história ali. Eu costumo nas minhas redes sociais postar muita coisa sem retoque algum. O que acho que o sucesso do meu nome dentro do Brasil é uma grande prova, na grande maioria das vezes é a aprovação das mulheres, é uma grande prova de que a galera está cansada de ver foto, imagens totalmente fora da realidade, né? Mas eu acho que num contexto geral como modelo a gente não tem muito controle a respeito disso. Eu acho péssimo. Te incomoda às vezes? Me incomoda muito, que não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que não é, independente de ser uma modelo convencional ou ser uma modelo plus size, a gente sabe que não é. As pessoas nos veem sempre em algum local, em alguma mídia e sabem que não é aquela realidade. Então por que ele te contrata querendo uma pessoa de um tamanho menor? Por que ele vai te emagrecer naquela foto, sendo que ele contratou uma modelo do seu tamanho? É incoerente. Só que a gente não tem controle. É a mesma coisa você contratar uma modelo plus e achar que ela não vai ter uma celulite, né? Uma gordura aqui, uma dobrinha ali. E não é só plus, gente. Uma mulher magra tem celulite, tem estria, é normal. Nesses dias um cara que me segue no Instagram me encontrou na rua e falou Nossa, mas você é diferente ao vivo. Eu falei, o que é? Você quer que eu seja feio na internet também? Não, não. Só... Não, não. Tchau.